Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, eu prendi o cabelo porque eu estou num calor que eu não estou aguentando gravar Eu tive que prender o cabelo porque tava quase sufocando, né gente? Porque aqui pra gravar é muitas luzes Então, sabe, não repara, né? Porque a vida como ela é, enfim, tá muito quente, não tô conseguindo, tá? E hoje eu trago esses perfumes da Natura, gente, que eles voltaram e logo mais eles já vão estar dando tchau Que são exclusivos desse ciclo 3 e já foi do outro ciclo, mas ainda continua no meu espaço digital, tá gente? Então aproveitem antes que acabe, eu sei que muitos desses perfumes vocês gostam Então agora é a hora de aproveitar e todos eles estão na promoção Eu vou deixar aqui abaixo o meu link clicável do meu espaço digital Tanto fixado nos comentários com a descrição do vídeo e os cupons ativos do momento, tá gente? Então aproveitem que logo, logo eles já se encerram, vão embora, as telas à vista E sabe lá se a Natura traz de volta Começando primeiro com o Ilia Flor de Laranjeira O Ilia Flor de Laranjeira, ele voltou agora no ciclo 3, inclusive ele tava indisponível Ela entrou, acho que no finalzinho da semana passada, enfim Então logo, logo ele se esgota, tá? E ele está saindo de R$169,90 por R$122,74 Então agora é a hora de vocês aproveitarem Gente, eu tô com muito calor Eu não sei que eu tô com tanto calor, gente Vocês também estão com tanto calor assim? Porque eu tô demais Então esse valor que eu passei é com o meu cupom Aí nós temos o Frescor Madeira em Flor também, gente Que voltou exclusivo nesse ciclo O Pitanga Preta, que voltou também exclusivo nesse ciclo E o Buriti, que é o último ciclo de vendas agora, tá? No ciclo 3 Nós estamos no ciclo 3, tá gente? Então, eles são exclusivos do ciclo 3 E o Buriti é o último ciclo de vendas Então se vocês gostam desses bonitinhos Eles estão saindo de R$110,90 por R$67,92 cada E nesse calor, gente A gente adora tomar banho com esses perfumes, né? Porque misericórdia Que calor! Gente, eu tô com muito calor Eu vou até aplicar um pouquinho do Buriti aqui Pra ver se dá uma refrescada Misericórdia Não tá fácil calor, gente Eu acho que eu não vou sobreviver Esse calor, acho que calor não é pra mim, tá? Temos aí também, gente Que voltou Nossa, tá Os perfumes Humor a rigor Gente, eu amo esse perfume Maravigold Tá? Então ele também voltou exclusivo do ciclo 3, tá? E ele está saindo de R$139,90 por R$83,22 Então tá valendo muito, muito a pena E gente Ele já não tem mais na revista pra vender Não, esse daqui até tem no ciclo 3 na revista Mas não tá com preço promocional Ele só está no meu spot de tal E o outro É... Já saiu do catálogo, gente Ele ainda continua lá no meu spot de tal Então aproveita Eu já fiz estoque dele, gente Que é o Una Infinito Bora fazer estoque do Una Infinito Que esse negócio é bom demais Então vamos fofocar, gente Fofoca boa Fofoca compartilhada Já coloca esse grupo No grupo das amigas Dos amigos Pra saber que ainda tem, tá, gente? Ainda tem Acredito que logo, logo esgota E não vai ter mais, tá? E ele está saindo De R$285,90 por R$175,02 Então vocês gostam do Una Infinito Agora é a hora Porque já não tem mais o catálogo Esse ainda está no catálogo Mas não está na promoção Que é o Una Blush Com essa embalagem de colecionadora Edição limitada Se ele voltar Não sei se vem ainda nessa embalagem Se voltar, né, gente? Porque o Una Blush Ficou muito, muito tempo pra voltar Então aproveita Só que ele está no desconto progressivo Ele está o valor cheio Mas está no desconto progressivo Acima de três itens Então vocês colocando Três itens no carrinho Que tem etiquetinha progressiva Também vai estar o link clicável De todos os produtos Que entram no desconto progressivo Além do meu link Do meu spot de tal Tem o link também Dos produtos que é no progressivo Então tem sabonete Tem creme de mãos Produtos de cabelo Tem muita coisa baratinha Que vale a pena, tá, gente? Então dá uma conferida E com o meu cupomzinho Então ele está saindo De R$285,90 Por R$170,11 Sendo que no ciclo três No catálogo Ele está preço cheio Não está na promoção Ele está R$285,90 Então corre lá no meu spot de tal E garanta de vocês Antes que esgote, gente Está acabando Depois vocês vêm me falar Que, ai Andréia, não tem mais Não tem, gente Acabou, acabado Esses produtos que vêm, gente Então vocês têm que aproveitar Se vocês gostam Já comprem Não fiquem esperando Vai baixar mais Que acaba, gente Depois vocês vêm aqui Me chorar Ai Andréia, não tem mais Acabou Misericórdia E aí não tem o que fazer, né, gente? Acabou, acabado E o outro que também apareceu lá, gente É o Frutas Tropicais também Ele também está no desconto progressivo Acima de três itens, tá? E ele está saindo De R$96,90 Por R$57,66 Com o meu cupom Acima de três itens Então pode comprar sabonetinho Creme de mãos Produtos de cabelo Maquiagem Tem uns batons bem baratinhos lá também Pra vocês conseguirem comprar Esses produtos Que estão no desconto progressivo Ó, ai, ó Já compra os dois aí Mas um sabonete Já está tudo certo Já pegou os preços, gente Então é isso Se você não gostou desse vídeo Já dá uma curtida aqui Já se inscreve no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os conteúdos aqui, tá bom? Então é isso Fofó acabou Fofó e fofó compartilhada Então um grande beijo No coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente